...eleição para a escolha do diretório de Aracaju do MDB. O novo presidente da sigla aqui na capital vai comandar o partido nas eleições do próximo ano. Como chapa única, o ex-governador Jackson Barreto vai assumir a presidência do diretório municipal do MDB. João Augusto Gama é o vice-presidente da chapa, mas não estava presente na hora da votação. Nós estamos fazendo uma mudança, é evidente, oxigenando o partido e preparando o partido para as eleições municipais. A votação aconteceu na sede do partido, na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju, onde filiados colocaram suas cédulas nas urnas. E foi uma votação rápida. Jackson Barreto é advogado e tem 75 anos. Além de ter sido chefe do poder executivo estadual, JB ocupou outros cargos eletivos. Foi prefeito de Aracaju e deputado federal por quatro mandatos. Ainda sobre a eleição do diretório municipal do MDB, realizada nesta quinta, grupamentos políticos devem ser definidos somente no ano que vem, ano de eleições municipais. Agora é trabalhar para reorganizar o partido aqui em Aracaju, preparar uma chapa que esteja à altura das eleições municipais, convidar os companheiros para fazer a chapa de vereador, discutir as coligações, não apenas no âmbito da eleição majoritária, que é a eleição de prefeito. Agora já não há coligação proporcional, mas há uma nova legislação sobre a chapa de vereadores. E é sobre essa questão que nós deveremos nos debruçar. Nós temos uma aliança com o prefeito Edivaldo Nogueira, o MDB participa do seu governo e nós estamos fazendo essa avaliação. Acho que nesse primeiro momento temos que levar em conta o trabalho que o prefeito Edivaldo Nogueira está fazendo aqui em Aracaju, mas tudo isso vai ter uma discussão política e eu quero deixar bem claro que a nossa intenção é de estarmos juntos nesse projeto. É evidente que eu vou trabalhar com o objetivo de manter o mesmo grupo que aconteceu na eleição municipal passada. Quais outros partidos devem estar aí participando também? Eu não posso falar agora por coligação de partido nenhum. Eu tenho autoridade apenas para falar do nosso partido, partido do qual eu sou filiado. Além da capital, outros 40 municípios realizam a convenção partidária municipal para definir a executiva do MDB. A votação atende uma resolução nacional do partido.